Fala aí pessoal beleza é o Rony aqui novamente bom pessoal é vou tá fazendo mais um vídeo aí rápido curto aí para não tá aí para não tá enfadando muito vocês aí bom vou direto assunto direto ao ponto é o seguinte é pessoal aí tá chamando eu no privado aí pedindo dica um monte de coisa aí sobre hacks e mods aí só que pessoal dicas essas coisas aí com dicas vocês não vão aprender nada entende então eu vou tá fazendo o seguinte eu vou tá abrindo novamente a inscrição aí para vocês aí do curso de mod então aí eu vou tá abrindo a inscrição aí então quem se interessar aí me chame no pv é eu vou ver também se eu deixo um link de um grupo aí qualquer coisa eu faço um grupo aí você entra no grupo lá nós nós conversa melhor não sei ainda vou ver o que que o que eu vou fazer aqui mas aí você vocês vê na descrição aí tiver o link aí vocês entram bom pessoal eu vou tá abordando aí no curso aí eu vou tá fazendo o curso eu vou ver se eu faço o curso em lib com curso dll mas aí primeiramente aí eu acho que vocês vão ter que aprender dll aí o básico e para depois você está passar passando para lib aí porque se você for direto para lib vocês não vai entender bolufa nenhuma pessoal porque são totalmente diferente aí lida é muito mais difícil então aí eu vou tá vendo aqui primeiro que eu vou tá abordando no curso aí bom o que que acontece pessoal no curso dll eu vou tá ensinando vocês aí pegar um jogo a modificar aí pegamos vamos pegar um jogo aí vou tá explicando para vocês aí o que é os comandos o que significa os comandos quer ver ó deixa eu pegar um comando aqui ó tem um comando int é o que é o que é um int o que é boleano o que é void e o que é float deixa eu ver se eu acho aqui float aqui ó o que é float o que o que significa qual a importância que isso daqui tem no no dentro do jogo é os upcodes para eles também aí eu vou tá explicando para vocês aí o que é o que é cada um que significa isso aqui também ó é eu vou tá também aí explicando para vocês aí sobre o e da pró sobre o o o os códigos hexadecimal o idapro aqui aonde você vê os comandos aqui ó aonde aqui aqui onde você onde você procura o nome da das funções o que é um ex é o que significa esse da viu aqui é os comandos aqui é o que lds mp a dd é o que é bxlr 9 9 ldr então tudo isso aí aqui eu vou tá abordando o que é um sub o que o que isso significa olha aí ó só para atazanar meu vídeo pessoal e eu gravando o cara passou buzinando aqui mas vamos lá eu vou tá explicando para vocês eu que a cada função o que significa cada função qual a importância dessa função no jogo qual a importância daquela outra é o sexo decimal como você verifica aí no ida quando o jogo é quando as funções é 4 bytes ou quando é ou quando é 2 bytes é então eu vou tá aí abordando tudo isso aí pessoal comandos armas tudo isso aí eu vou tá abordando para você e o que é sub o que é um monte de um monte de coisa aí são muitos detalhes aí que eu vou tá abordando aí no curso aí então aí quem tiver interessado me chame no privado aí eu vou tá deixando aí para vocês aí também eu vou ver se eu vou tá deixando aí o link um link de um grupo alguma coisa aí do whatsapp para estar conversando melhor mas ainda eu vou ver certinho preço essas coisas aí pessoal eu preciso montar uma turma beleza pessoal vou deixar bem claro para vocês aí eu preciso montar uma turma porque esses cursos não são baratos na verdade você não vai achar cursos explicando os detalhes o que é cada função dano é mínimos detalhes aí vocês não vão não vão não vão encontrar na internet se encontrar alguma coisa em inglês beleza então aí para mim tá aí explicando para vocês aí se eu vou fazer um curso aí particular vai ficar muito caro então por isso que eu vou tá montando um grupo aí para tá facilitando para vocês aí uma turma aí então aí vai ter o tanto certo de pessoa que vai entrar aí então quem se interessar aí me chame no privado ou entra no link do grupo aí que eu vou tá deixando aí na descrição aí tranquilo então acho que eu vou tá encerrando por aqui para não ficar muito comprido aí vai dar um vídeo aí de cinco minutos é eu acho que é acho que é isso aí pessoal quem quiser fazer um curso avançado aí também do básico avançado aí já é outra coisa já não não fica barato porque tem mod menu meu mod menu e lib mod menu e dll menu e lib é programado diferente só é é programado no android estúdio é totalmente diferente não não tem nada a ver com dll pessoal acha que é a mesma coisa mas não é e são coisas que vocês aí não encontram na internet aí beleza pessoal então aí vou botar encerrando aqui fica aí para vocês a dica então quem tiver interessado aí e me chame no privado tranquilo falou para vocês tchau fui